Se você mora no Brasil, você já usou uma Havaiana. E se você já usou uma Havaiana, você com certeza já voltou pra casa descalço, porque ela arrebentou. Todo mundo já passou por isso, e a gente vai tentar resolver esse problema hoje com a impressão 3D. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baia, sou designer de produto. O vídeo de hoje é um vídeo bem pessoal, que é um problema que sempre acontece comigo. Eu tenho vários e vários chinelos que eu arrebentei, porque eu sou meio... Enfim, meu ogro acaba arrebentando o chinelo. Mas também porque, infelizmente, isso acontece mesmo, porque a borracha vai ressecando depois de um certo tempo. É normal isso, não tem muito o que fazer. A não ser mudar o design, que é o que a gente vai tentar resolver aqui com a impressão 3D. Então se você gosta dos vídeos que a gente traz por aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, que ajuda muito a gente aqui. Bora lá entender como é que a gente fez isso. Bom, a primeira etapa foi identificar qual era o problema. Se você já teve uma Havaiana, você sabe que ela fica ali, uma parte bem fina, separada ali por um negocinho redondo que faz a trava. Então, aquele ponto ali é um ponto de muita concentração de estresse. E como a borracha vai degradando ao longo do tempo, é normal isso acontecer, você eventualmente vai ter um rompimento ali, que ela vai ressecar e tal, e você vai romper naquele ponto. Então, a ideia que eu tive para resolver isso, primeiro foi fazer um chinelo impresso em 3D, porque eu poderia trocar a minha tira caso ela arrebentasse, ou até mesmo trocar uma parte do chinelo, ou pensar numa forma diferente de fazer esse encaixe para que ele fosse mais resistente. Então, esse projeto tem como objetivo principal aumentar a longevidade do chinelo, para você não perder aquele chinelo inteiro, porque sua tira arrebentou. E também, às vezes, você poder customizar, ou melhorar a geometria dele, melhorar a forma dele, para que ele resista também há mais tempo. E esse foi o princípio inicial. Fazendo alguns desenhos, pensando em algumas coisas, eu tive a ideia de fazer esse chinelo, de certa forma, meio modular. Que você pudesse trocar essas tiras, mas que elas fossem resistentes também. E aí, brincando, veio a ideia de botar um inserto no chinelo. Isso mesmo, um inserto metálico, para que eu consiga parafusar a tira e trocar ela, quando eu quiser, com segurança. Porque se fosse só no encaixe ali, na pressão, ela iria sair, enfim, não ia ter o resultado que a gente quer. Ou a gente teria que fazer um tipo de travamento, como é o da Vaianas, que acaba acumulando muita tensão ali. Então, a ideia foi utilizar um sistema de insertos. Para começar a fazer esse projeto, então, eu comecei a modelar, dentro do Fusion 360, a fazer o formato ali de uma Vaiana normal. Seguir mesmo o layout da Vaiana. Claro, eu não estou aqui tentando redesenhar a roda. Simplesmente criar um conteúdo interessante para vocês, mostrando alguns aspectos do design de um produto. Eu adoro a Vaiana, eu tenho várias, e entendo que isso é muito difícil de você resolver. Vamos entrar nesse mérito agora. Então, eu usei o shape ali da Vaiana para poder desenhar um modelo para mim. Comecei a fazer os testes. Mas só que para poder imprimir a tira, eu precisava planificar ela. E isso é um pouco complicado. A minha ideia foi fazer a modelagem dentro do Fusion, utilizando a subdivisão do Fusion. E passar isso para o Grasshopper e para o Rhinoceros para poder fazer a planificação desse formato. Foi o que eu fiz, joguei para lá em Step e fiz a planificação. Depois voltei com essa planificação para o Fusion para eu fazer a modelagem lá dentro. É um processo um pouco complicado, mas que deu certo. Para isso que é um formato super complexo. Bom, além disso eu adicionei também uma textura na parte superior, para poder melhorar o contato com o pé. E também na parte inferior do chinelo, para que ele não deslize na superfície. Então você tem ali, como a gente vai utilizar o TPU, a gente vai conseguir ter uma aderência. Se você utilizasse um material mais duro, tem que ser o TPU. Não tem como você utilizar um PLA, um ABS, por exemplo. Ia ficar muito ruim. Então, depois que eu tinha a modelagem pronta, eu fui para a impressão. Já quero agradecer a Volt 3D por ter mandado para a gente os filamentos desse projeto. E basicamente todos os outros projetos aqui do canal. Eles mandaram para a gente os dois novos TPUs deles. O TPU natural e o TPU preto. Que estão fantásticos. Muito bons mesmo. E ficaram super legais no chinelo. Se você quiser adquirir esse material, eu vou deixar aqui o cupom R3Design. Que vai te dar 5% de desconto em todos os produtos da loja deles. Então, a gente começou a fazer os testes com o TPU da Volt. E para poder determinar qual era o enfio, o preenchimento necessário para fazer essa impressão. Eu fiz uma barrinha com vários tipos de preenchimento. 10, 15, 20, 25% do enfio que eu escolhi. Inicialmente eu tinha escolhido o enfio retilínea, o retangular. Mas depois eu percebi que ele seria pior. Seria melhor a gente escolher o giroide. Porque o giroide iria fazer a flexão ali melhor do que o retangular. Porque o giroide tem uma curvatura dentro dele que propicia que ele dê uma esticada diferente do retangular. Além disso, o giroide também é mais uniforme. Então ele também vai se comportar um pouco melhor. Então, no final das contas, eu decidi ficar ali com 25% de preenchimento do enfio giroide. Esse chinelo hoje está com um peso muito bacana. Ficou um pouquinho mais leve do que o Havaiana. Mas, além disso, a gente tem uma grande vantagem que ele também está super barato para você produzir. Então, por volta de 30, 40 reais você consegue produzir o seu chinelo. E a tira é super baratinha. Se você precisar trocar ela, vai ser muito mais vantajoso. Então eu vejo um bom potencial quando a gente olha para a impressão 3D para resolver esse tipo de problema. Com produtos que são pensados para a impressão 3D. Para não ter suporte, para não ter desperdício de material. E é exatamente isso que a gente fez aqui. Utilizar o DFM para ter um produto que atenda às necessidades do usuário. E esse foi o resultado final. E aí, o que você achou? Você gostaria de fazer o seu chinelo impresso? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar também o STL desse chinelo para venda. Se você quiser comprar e fazer o seu chinelo impresso em 3D, está aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima. Que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.